E aí manos, tranquilo, GQ com vocês trazendo mais um vídeo aí de BNG Drive e se você gosta do meu conteúdo parceiro, se você gosta do canal, deixa o like aí mano e compartilha com algum amigo seu, que isso também ajuda o YouTube a entender que você é ativo e ele irá sempre te mandar as notificações, tranquilo? Seguinte manos, pra quem se lembra desse carro aqui, tá ligado que em um vídeo passado eu trouxe aí pilotando o carro de 10 mil cavalos, porém manos, aquele carro ele era muito potente, eu trouxe uma versão menos potente, tá ligado? Diminuiu um pouco a potência desse motor, porém eu adicionei aqui atrás um foguetão parça, olha só, o negócio parece até uma jetpack mano, olha só, olha isso véi, um supercharger com aqui foguetes aqui atrás do carro mano, imagina fi, esse carro aqui vai voar fi, coloquei até um, aquele apoiozinho ali pra empinar tá ligado? Porque mano, vocês não tão ligado a brutalidade disso aqui véi, ó, já deixei até o carro morrer véi, isso aqui não é pra qualquer um não fi, ó Tá difícil hein Vamos ligar aqui corretamente, aê Esse carro aqui mano, ele sai de primeira, sai de segunda, sai de terceira, sai de quinta Se você botar aqui qualquer marcha que você botar o carro sai fi, vamos lá então ó Segundona aqui Pera aí que, eita Oh merda véi, já caguei o carro todo aqui parça Vamos restaurar ele ó Primeirinha pessoa aqui ó Cantando pneu de terceira aqui Cantando pneu de quarta Pera aí que o bichão ficou incontrolável ó, vamos segurar Nossa que segurada bonita hein Fala aí Terceirinha Quarta Saindo de quarta ainda De quinta ele tenta sair ó Ele sai de quinta também Eita mano Calma aí, calma aí Não véi Ai mano, que carro difícil de pilotar parça Eu não sei se esse daqui é mais difícil que o outro galera O outro lá dava uns 500km por hora véi Aquele carro lá era forte hein Esse daqui é forte pra caramba também ó Porém é muito difícil de pilotar Deixa eu jogar a 6 aqui ó Acho que eu nem vou conseguir acelerar com a sexta marcha ó Vou ter que acelerar um pouco mais ó Ganhar um pouquinho mais de velocidade Aí eu jogo a sexta ó Já tô aqui a 230 E eu ainda não peguei confiança nesse carro Sexta marcha aqui 230 270 Mano, oscila muito a velocidade Uma hora você tá 220 Você acelera 270 parça O negócio já dá um pulo ó Sexta marcha aqui ele estabiliza ó Não tá cantando... Eita Não tá cantando pneu caramba que não tá Passar pela grama aqui ó É só a textura de grama mesmo Mas não escorrega Caraca, a gente bateu trezentão fi Vamos reduzir aqui Essa curvinha é ouça ó Vamos lá galera É a hora hein 320 300, 400 Ó mano, eu vi 400 ali hein Ai Ah mano Eu só queria pegar um top speed velho É pedir demais mano Poxa vida galera Que carro difícil de pilotar mano Vamos lá Isso fé da mãe Vai, 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 vai A estabilidade dele galera Cê é louco Ele não tem estabilidade nenhuma Ai Deus do céu O bicho tá gingando uma capoeira marvada aí ó Só não girou os flintes ó Tá pegando fogo Ó o barulho de incêndio aí Vamos de novo ó Enquanto eu não pegar o top speed dele galera Eu não vou ficar quieto mano Já vou jogar uma 4 aqui ó Vamos ver Esquinto ó Beleza 290, 300 Joguei a 6 ó 350 400 velho Que felicidade mano 400 450 Mano eu vi 470 ali hein Não tô acelerando pra conseguir virar ó Beleza mano E tá saindo uma fumaça desgramada do motor ali ó O motor vai morrer a qualquer hora Super aqueceu ó Caralho tiozão Morreu o motor Motor não aguenta muito tempo ó Puxar o freio de mão aqui pra gente conseguir parar Galera na moral Corre pra caramba velho Isso eu não vou negar mano O carro corre demais da conta E que tal agora um veículo muito especial velho Eu vou mostrar pra vocês o que que vai aqui pra vocês ó Olha isso Olha o fogo que sai do escapamento Não dá nem pra acreditar fio ó E hoje nós vamos aqui pilotar uma Fórmula 1 velho Há muito tempo eu queria esse mod no BNG Só que o que que acontece Ele não funcionava em nenhuma versão que eu tinha galera Então Consegui a mais atualizada de todas aqui Acabou de lançar E eu já tô aqui com ele fio ó Parça vamos acelerar Nunca pilotei uma Fórmula 1 aqui no jogo Já pilotei em outros games aí porém fio Tô muito ansioso pra fazer aqui Vamos lá então fio Meter o toque do Goiás na Fórmula 1 E parça Vamos acelerar Pega muita velocidade mano Meu Deus já tô a 300 mano Curvinha aqui na frente ó 330 Um carro de Fórmula 1 tiozão Olha isso Ela só tem 8 marchas ó 340 Mano e é difícil pilotar hein A bicha é muito forte mano O giro dela é quase um giro É um giro de uma moto tá ligado Olha aqui mano A retona ó 340 mano Meu Deus Não passa disso ó Ela fica jogando pra direita mano ó 343 Tô segurando ó E a temperatura tá só aumentando a temperatura do motor Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa mano Essa eu quero ver hein Imagina você aqui dentro ó Só voando Parça Eu tô voando mano Olha isso Ela desceu e depois subiu galera Quer ver? Olha isso Ela não cai mano Olha aí ó Talvez seja o formato dela mano Ou tá bugado Fio Olha não cai Que da hora Sem condição Olha o jeito que ficou a Fórmula 1 mano Totalmente destruída E aquela fita né Quem que fica aqui dentro Fica protegido mano Porque é tipo uma cúpula Tá ligado? Querendo ou não É muito seguro um carro de Fórmula 1 Mano muito da hora Vamos ver se dá pra explodir o motor de uma Fórmula 1 Tô tentando aqui ó Mas não tá dando não Na realidade eu acho que já explodiu ó Ó a Fórmula 1 não quer nem andar direito Fio ó O que que será que quebrou nela mano? Não quer pegar velocidade ó Tô acelerando tudo Consegui quebrar uma Fórmula 1 velho Tipo assim Você chega na sua casa ó Coloca o Fórmula 1 na garagem Uma coisa super normal né mano Coisa do cotidiano Aí você restaura aqui né Ai meu Deus Calma aí fio Ih já quebrei a rodinha traseira ali E o da hora que assim Ela é muito limitada pra virar Só que aí você dá uma acelerada Ela dá uma patinada ó Ó Ó presta atenção Olha isso Ah velho vai cagar mano Carro difícil da pega mano Seguinte velhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí e compartilha com os seus amigos Na moral Se vocês quiserem mais vídeos de pinas de drive Basta comentar Beleza? Abraço pra vocês Até o próximo vídeo É nóis E falou Tchau 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 Tchau